Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal vamos começar esse vídeo aqui com essa frase Tudo posso naquele que me fortalece, e é verdade pessoal, raízes da minha terra é isso Estamos aqui, a Silvana está nos agraciando com café aqui pessoal Queijo produzido por ela aqui no sítio, sítio Santo Antônio, que está nosso amigo Tião E ali está nosso parceiro ali, o João né João? Só, o João está fazendo um trabalho aqui para o Edivaldo e para a Silvana Vou botar o telefone aqui no tripé, Tião Isso, vou botar aqui para a gente estar filmando aqui, esse delicioso café da manhã Café da manhã a gente está tomando, como ela falou, café da manhã na hora do almoço Mas a gente vai tomar um cafezinho com eles aqui, para a gente poder estar deslocando Mostrando o trabalho dela aqui também, que é o leite, o queijo né Queijo produzido aqui no local, eu creio que também, se ela faz o leite, ela faz o manteiga também né Tião? É Vamos sentar aqui Tião? Vamos sentar aqui Tião? Deixa eu sentar aqui Deixa eu sentar aqui Isso, vamos sentar aqui Quer sentar aqui? Deixa eu ir no final né? Ai, que local gostoso Muito bom cara Para você ajudar Um ano faz né Um ano faz Mas tudo isso ai, Tião, tudo isso aqui tem que ter, como se diz, vontade né? Vontade De estar arrumando, de ajeitar uma coisinha aqui, outra ali né? Para estar do jeito que está, eu tenho certeza que é muito tempo de trabalho que eles têm aqui né? Tem muito tempo né? Tem muito tempo que tem que ser cobrado né? Mais dinheiro cara, mais dinheiro É o trabalho deles né? Para manter isso aqui né? Depois a gente vai estar tirando os moranguinhos ali para levar, as esposas ali, levar para elas Porque só fazer e deixar com vontade não é certo Eu já comi os moranguinhos muito bom hein? É É delícia né? Bem gostoso E as mesas aqui é tudo com madeira de demolição que desmante as casas né? Tudo peroba Peroba De primeira O cara que fez essas mesas aqui né? Olha pra você Móveis de primeiro acabamento né Tião? É Enfim Ela foi A Silvana foi pegar umas amostras que a gente está mostrando Que ela vende aqui também galera Tudo que você está vendo aqui É comercializado aqui Olha o queijo Um quilo e pouco né Silvana? Não, dá um quilo Você está vendo ela com um caso aqui? 25 25 25 É Que bom né? Vou tomar um café ali É o café Ravar? É Café Ravar, você tem que provar Nosso amigo Arsindo Você já foi lá na dependência desses lá? Já A fabiquinha desses lá? Já Legal Tudo por É Nas normas da A manteiga A manteiga você que faz também né? A manteiga é a parceria também É Mas é É Mas a parceria mais é Como se diz É É É É uma Artesanal também né? Ela sim mas a segunda tem conservante É Ela é natural É É Daí a geleia está aqui O dão geleia está aqui O queijo A geleia é morão? É Que bom né? Bom café deles é Primeiro hein Vou pegar com a mão tá? Vou pegar Muito bom hein? Eu sou crítico em queijo Vou ter que comer esse em queijo Não saber se ele é bom É É É Nada Excelente Parabéns Produto de primeira Natural pessoal Tá E se Deus quiser Futuramente a gente vai estar aqui Com as esposas Que a gente vai vir Passar um dia com vocês aí Pra elas Vê com os olhos delas Não através Não através do vídeo Mas sim na Com os olhos Diretamente na Sim Ali na natureza Ali onde a gente foi É muito prazeroso a gente estar Mas a gente A gente Tende a proporcionar também Essa Essa alegria pra elas Estar aqui junto Entendeu? Pra ver A gente Até então Era desconhecido pra mim Pra você Muito Mais né Desconhecido Mas eu tinha já Contato Nossa Oi Tomou Cafézinho com nós também Rapaz Já tenho Estamos filmando Tá Está filmando O nosso café aqui Nós estamos filmando Não Não Você não podia faltar Estou dizendo pra eles aqui E Eu vim aqui porque O dia que eu fui lá no Fazer o vídeo com O Arsindo Lá no Santa Luzia Porque aquela região ali Vale de Valeu eu faço tudo né Eu vou comer um pedacinho assim Daí O O Arsindo falou aos meninos Quem podia te mostrar ali dentro Tá tudo fechado Mas quem faz a produção ali Coisa É minha esposa e meus filhos A esposa dele o nome dela é Esqueceu Esqueceu Não Eu falei no meio do caminho O nome dele Você falou que é na hora A gente tem mais conhecimento Mais com o Lucas Não é o nome do 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 Lucas A gente conhece ele A gente foi duas vezes Com a pintada dele já O nome dela é fascina É Só que eu não tenho Mas um abraço Aí você sabe Que a gente tá falando Você é esposa do Arsindo Lá Do café Ravate Sítio Sítio Santa Luzia Lá Vivaiporã Tive o prazer de conhecê-los Todas as famílias É verdade Só não conheci os meninos Daí ele pegou e comentou Que os filhos estavam aqui Com vocês aqui no sítio Santo Antônio Na cachoeira É ele comentou Eles tão lá Que o pessoal lá Eles trabalham Servindo café A gente da terra lá É A gente tava parceria Pra mim que era 4 anos Mas ele já teve que dar uma conversa com o Lucas Uma conversa nossa E ele tá com 3 anos Cozinhos Isso Daí Eu peguei e falei Nossa Eu como youtuber Que a gente tem que estar procurando esses lugares bonitos Tem que procurar novos conteúdos Conteúdo que enche os olhos dos inscritos Que estão lá A pessoa física Que o pessoal quer É Que é coisa nova Que é coisa diferente E confesso pra você É um cachoeira daquela magnitude Aquela altura ali 52 metros de queda livre É E muito gostoso Tá ali Entendeu Então é um local que É É muito gratificante a gente estar aqui Ter vocês como Vão ser parceiro da gente Com certeza Entendeu Vai ser parceiro Porque A gente tá levando O nome e sítio Santo Antônio E Estabelecimento de vocês Com a gente E deixando Uma parte do nosso canal com vocês Que é a inscrição Que vocês vão se inscrever E vão estar Indicando pros familiares Muitas pessoas que não conhecem Olha Vê lá o vídeo Pra você ver Como que é lá em casa Não Assim é bacana Porque o pessoal Quer saber também Já pode indicar Ou entra lá assim Isso Vai ver Como que é É Às vezes tipo assim É Você pode falar É uma pessoa limpinha Ô Sim eu tenho vontade de conhecer E aí Como é que é Você tem foto Tenho foto Tenho o canal Raiz da Minha Terra que esteve aqui Fez um vídeo De tudo aqui Mostrou tudo Um pouco que a gente tem aqui Que futuramente a gente Está ampliando A gente tá Com novas ideias Aí como ela falou Fazer o Esportiva É uma coisa É uma Aceitação muito grande É Mais uma vez galera Queijinho pessoal De primeiro Eu comi aqui Eu posso dizer Valdecir Santos Se eu estiver mentindo Você falou cara Como é que você faz isso aí É É Eu falei Se eu estiver mentindo Eles podem dizer ali ó Você é mentiroso hein Mas não Você sabe que eu não Eu ajudo a mentir também É Ela é a produtora do queijo Ela que produz Ela que faz aqui No No sítio aqui E pelo gosto que eu comi Muito bom Parabéns Vocês estão de parabéns né Tião Você vai levar um queijo também Tião Sim É que vocês estão vendo É tudo coisa Natural Natural né Com um pedacinho de pão também galera E pode ter um Não pode dar bom Senão o pessoal não volta né É verdade É verdade Você tocou num ponto importante aí É Se você é bem recebido Você é bem tratado Você vai voltar sempre Com certeza Agora se você for mal recebido Mal tratado Você vai falar não É o que a gente fala É A cachoeira é bonita É bacana Mas Tu vem uma vez Tu vem duas Já não Na terceira Não vai Tem que ter um algo mais Para você vir Não tem tanta graça né É verdade É porque você vai tirar foto Você vai fazer vídeo Então Tem um lá Eu vou ver Mas Se você tem alguma coisa Para chamar o pessoal Vamos ver a cachoeira Não vou tomar um café É Tem um morango Para nós colher Leva o leite condensado né É Ah mas fica melhor Doce de leite Cinco também É verdade Morango com doce de leite É cremoso né Fica bom né E daí também tem um maracujá também Que é bem bacana O pessoal está entrando lá dentro E Eu vi ali Eu vi ali Parabéns Muito Parabéns mesmo E o pessoal curte bastante Tu é morango aí Curte É diferente né É diferente É bacana Você está lá dentro Ah não quero esse Não quero aquele É coisa diferente É bacana É uma É uma Grata Surpresa para nós E uma gratificação Nós está aqui né Nossa é muito E você provou morango Proveno Proveno Eu vou levar também Não eu comeu morango É bem Ela é bem Ela é bem Ela é bem É doce Não é um morango caseiro É É A gente está trabalhando Já vai fazer quatro anos Você está lá dentro Você come toda a orça Uhum Você teria que enjoar né Imaginou E cheio de gente para trabalhar ali Você cai com tudo Mas na maneira Tira o cordeiro Vamos Vamos Vai dez Vai dez para a caixa E cinco para a gaveta É a base Isso é gostoso Parabéns Café da manhã É servido nesse tempo Nesse tempo Muito bom Tua esposa que faz pão né A geléia e morango É só a manteiga que a gente não está conseguindo produzir aqui Porque se sabe que é bastante leite Claro É muito leite para tirar a manteiga né E então a gente está trabalhando com essa manteiga aqui Que é a Mompiano Que é aqui de Bomeda Ou Que se fosse um lugar que você viu Mas é bem caseirinha mesmo Mompiano Manteiga de Mompiano Manteiga de Mompiano É Manorribas Hum Então A gente testou outras Tem várias no mercado Que é uma amada De nome Qualidade É É boa a manteiga Mas não é a caseirinha Não é que nem a cirurgia Entendi Então nessa aqui A gente conseguiu assar o mesmo sabor Que o pessoal estava acostumado Aí a gente estava com essa aí Aí olha Interessante Porque a nossa área de produzir o leite não é bastante Então é só pra fazer o queijo Fazer o leite Tem um queijinho pra vender Pessoa que é cidade Pessoa que vem de fora Hum Então não é grande Porque a área em si não é grande né Então não adianta ter bastante vaca Produzindo Isso vai contar o trabalho que dá também E você viu que essa nova Agora que eu tinha ajudando eu aí ó Que faz tudo também Mas eu era parte Eu ia capitá-lhe Que está aqui Era roçacampo Cuidar de morango Então é tudo Nós aí Eu a Silvana e os dois filhos Então agora Ah, você tem dois filhos É um casal 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 Não, sim, nós vamos voltar para ficar um dia com vocês, no acampamento. Você gosta de um câmbio também? Ah, eu nunca fiquei não, vou conversar para você. Eu já fui ficar o dia inteiro no meio do mato, mas acampar não. Acampar não? Não, eu também não acampar. Eu não posso dizer que eu acabei, que eu vou estar mentindo. A gente tem que ser verdadeiro, nunca fiz não. Tem nem que nunca fez. Tem nem que nunca fez, chega aqui e você pergunta, você já acampou? Ah, já que não sei o quê. Daí no meio da conversa ali, ele se entende. Ele mesmo se entende. Mas é a realidade. Se você não fez, fala, eu não fiz. E daí você conversando, você fala uma coisa errada, a pessoa fala, eu nunca fiz. Não, é que nem a gente está conversando agora. Concordo, Milton? Você quer coisa, eu falo, não, eu estou tudo noido aqui, a manteiga também não é. E daí um dia eu faço uma matéria lá, e o Manoel Rivas, nós entregamos manteiga lá para o menino fazer. Resolveu alguma coisa? É, com certeza. Então a gente tem que ser verdadeiro. A gente trabalha com a manteiga de folha e o café do Lucas. Isso, do Lucas lá do Ravar, né? Lá de Santa Luzia lá. Ele não consegue. Um abração para ele, né? Nosso parceiro lá. Parceiro do país da minha terra, né? É, então é assim, não adianta falar que é uma coisa e não é. Então você tem que trabalhar com a verdade sempre. Cafézinho primeiro, né? Muito bom. Minha esposa caçou. Ô, Arsino, deixa a dica aí, eu vou lá na tua casa lá buscar um café aqui e minha esposa disse que procurou, não sei se ela procurou no mercado certo, mas a gente procurou nos mercados ali e não conseguimos achar o café. Ela procurou, né? Não sei se ela procurou certo também. Mas eu sei onde está o ninho do café Ravar. Mas ele é na fonte, né? É, na fonte. E lá tem as pessoas certas para indicar para a gente. Com certeza. Prazer imenso em conhecer essa família tão bonita que é o Arsino do Ravar ali. Os filhos eu não tive o prazer de conhecer, mas vou ter. Tudo certo. Tudo é de boa. Só que ele é esposo, muito obrigado por nos receber. Eu recebi até um vídeo no canal, lá da casa dele. Não, isso é de boa. Ele começou a me atender no meio da roça, ele estava fazendo a roçagem com o tratorzinho. Aí ele parou a produção dele de trabalhar para nos levar lá na roça. Não, isso é de boa. A gente tem o prazer do lado de luz. Muito bem recebido. Um amor de pessoas. Mostrar a propriedade, como é que funcionava. Ele mostrou, você já foi agora que eles implantaram o abacate? Eles estavam produzindo alguma coisinha, mas não estavam em... Já tem abacate ainda. Já tinha, já tinha. Vai ter colhido. Ele me falou quantos pegas estavam colhendo, mas era pouco ainda. Se eu não me engano, parece, não sei se é seis ou doze leira de pele. Isso, muito. Acho que tem várias variedades. Tem, ele falou para mim. Faz seis variedades. É seis mesmo. Parece que é duas carreiras de cada um. É doze e doze leira. É duas carreiras de cada variedade. Ele falou que já está produzindo, né? Já está entregando no mercado. E coisa de primeira, né? O café dele, a seleção do café com a mulher dele é ela que faz, cara. É. Faz a seleção dos cafés para poder. Eles tiveram o quinto melhor lugar de café gourmet para o Paraná. É um fato inédito para a nossa cidade. É um fato inédito para a nossa cidade. É um brilhantar a nossa cidade, né? O Paraná e o nosso Paraná. Então, eu vou chegar a você. Como está finalizando esse vídeo aí, galera? Obrigadão. Mostrei aqui o queijinho, ó. Você que quer vir no sítio Santo Antônio conhecer a Cascata aqui. Cascata? O nome da Cachoeira? Cachoeira da Fonte. Cachoeira da Fonte. Cascata da Fonte. Cachoeira da Fonte. Cinquenta e dois metros de queda livre, pessoal. Um peral muito bonito, muito lindo de estar ali perto. Se você ficar meia hora ali, você sai em sopa de água só do sereno. Só do sereno. Só do sereno. Você foi no deck até ali na frente ali. Dá o que da Cascata? Acho que uns dez metros onde cai a água, mais ou menos, né? Do final. Onde cai a água? Lá chegando lá. Uns dez metros. Uns doze metros. Doze metros. Tranquilo, tranquilo. É um sereno. Parece uma chumba, né? É que o do deck até no poço vai dar... Aí, ó. Agora ela veio. Foi cuidar das páginas. Foi. A gente não vai pagar a fé. É. Vamos pagar a fé. Tá finalizando. Foi bom você vir dar um tchau pro pessoal lá. Tchau, pessoal. Tchau, próximo vídeo. Se eu desligar aqui, senão a gente encheu a pança. Eu vou criar um queijinho desse me levar não, hein? Viu?